É isso aí galera da SF Ships, mais um Miveco Daily 35S14, diariamente atendemos esse carro aqui na SF Ships Sabe por quê? Porque aqui é a turbodiesel number one, tá ok? Pessoal, esse carro aqui apresentou o problema do DPF O proprietário fez aquele procedimento denominado OCAR Quer dizer, tirar o miolo Ele tirou a parte do DPF que faz a purificação O carro obviamente entrou em emergência, acendeu a luz do EDC A luz da regeneração, todos vocês conhecem O carro ficou em emergência, perdeu força, ele veio na SF Ships Tá ok? Cliente lá de Sumaré Veio aqui na SF Ships, resolveu os problemas dele Acusando erro no scanner, acusando luz no painel Vamos dar uma olhadinha como ficou toda a situação, pessoal? Vamos ver aqui, olha o painel Sem luz do EDC, sem luz de regeneração O carro tá perfeito, o carro tá forte O carro tá confiável E agora ele vai trabalhar com muito mais segurança, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no scanner, pessoal Porque aqui na SF Ships é o seguinte A gente não faz só a reprogramação A gente faz diagnóstico Verifica se tem mais algum problema no carro Faz a medição de pressão de turbo Pra ver se tá tudo sadio, tá tudo ok Tá aí, ó Medição de rotação, pressão de turbo Em carga, esse foi um teste andando, tá ok? E agora vamos dar uma olhadinha aqui Em códigos de defeito Nenhuma falha encontrada O carro não está em emergência Nenhuma falha encontrada Pressão de turbo maravilhosa Rotação maravilhosa Sem EDC Sem nada pra perturbar Agora ele pode trabalhar tranquilo Ele que vai pro Paraná direto Entrega encomendas lá E vamos falar com o proprietário aqui Ele que já saiu Já testou o carro Fala, meu caro Opa, e aí, beleza, galera? Como é que tá esse carro Que chegou em emergência Agora ele tá forte Tá bom Sem emergência Sem luz Sem avaria no scanner E aí? Cara, agora o carro tá beleza Graças a Deus O painelzinho dele Eu tava até comentando com os mínimos Parecia uma árvore de Natal De tanta luz que tinha acesa Agora tá completamente bom Tá potente Vamos aí ganhar uma economia No combustível O que você achou da aceleração? Cara, tá perfeito A resposta é bem mais rápida Do que tava antes E agora eu não vou ter o problema Lá com o catalisador Que todo mundo sabe Que é uma peça muito cara Pra tá substituindo Legal Vim aqui, procurei vocês Uma solução rápida Foi bem atendido? Prágica, fácil Puxa, atendimento 100% E o preço honesto E o parcelamento Em até 12 vezes é bom ou não? Perfeitamente Propaganda confiável Pode vir Serão bem atendidos E o resultado é garantido É isso aí, pessoal Você tem portas abertas aqui Você que é frotista Você que trabalha com carro Venha na SF Chips Vem tomar um cafezinho aqui Um preço honesto Um preço justo O parcelamento Em até 12 vezes Porque a gente entende Que carro que trabalha Não pode ficar parado Tá ok? Por isso que aqui SF Chips É a Turbo Diesel Number One Não fique nas mãos De aventureiros Não vai em pessoas Que só querem o seu dinheiro Vão te entregar Um software ruim, pessoal De prateleira Não vão resolver Esse carro aqui Pra vocês terem uma ideia Tivemos que refazê-lo Três vezes Até chegar Numa solução E o proprietário Acompanhou tudo De uma forma muito transparente Explicado Etapa por etapa Até chegar na solução Tá ok? Porque é isso aí, pessoal Aqui na SF Chips Ou fica perfeito Ou nada feito Tá ok? É isso aí, galera SF Chips Turbo Diesel Number One Um forte abraço